Sonhar com um pássaro cagando na cabeça da gente ou no ombro, ombro é honra, cabeça é outra coisa. Então essa cagada do pássaro é sorte, é uma boa sorte, tá? É o sonho. Agora tem que ver se o pássaro era o tipo de pássaro, que também modifica. Se for uma cagada de um urubu, aí é má sorte. Tá entendendo? O pássaro também conta. É a cagada de um pássaro pré-histórico? Não é bom. É uma cagada de um bem-te-vi? Meu bem-te-vi. Então é sorte. Um pássaro branco, uma pombinha, um pombo, é bom. É boa sorte. O pássaro macabro é má sorte. O pássaro bom é boa sorte. Então que Deus abençoe você. Isso é um prêmio que você vai receber. Que Deus cumpra, né? Que Deus cumpra.